Câncer de próstata, impactos físicos e psicológicos é o tema do nosso bate-papo de hoje e no bloco anterior hoje estava falando mais das questões físicas da doença. Nesse bloco eu quero começar querendo entender mais a questão psicológica da doença. Doutora Cris, o que mais acomete a esse paciente? É a questão física ou a questão da cabeça? A questão psicológica é extremamente importante nesse tratamento. Como funciona isso? Eu penso que a questão psicológica é muito importante, que acomete muito esse paciente. Com certeza a parte física de alguma maneira afeta, mas a parte psicológica pode produzir efeitos e muitas vezes esse homem já tem um diagnóstico favorável, mas mesmo assim ele continua com medos que os impede. De alguma maneira, muitas vezes ele tem sintomas que não são da ordem física e a gente discute muito isso com os médicos, doutor Renato, não sei se você concorda, que não era para estar produzindo sintomas porque a doença de alguma maneira já está contornada, ele já está bem e ele continua produzindo efeitos psicológicos. E, na verdade, eu acho que é que é preciso tratar, é preciso de alguma forma ele falar sobre isso, né? Para ter como uma forma de atravessar, de elaborar aquilo que ele está dando, né? Sentidos, né? Aqui a senhora atribui esse comportamento, essa patologia psicológica do homem, como a senhora mesmo relatou aí, pacientes que clinicamente já estaria já... Bem, né? Estaria bem, mas psicologicamente ele ainda está tendo ainda sintomas da doença. É, de alguma maneira eu acho que isso é da subjetividade, cada um... Como cada um vai perceber essa realidade tem a ver com o contexto de história dessa pessoa, né? Algumas pessoas são mais inseguras do que outras, né? Assim, diante do contexto de vida, né? Diante de como aquilo ameaça, né? É por isso que eu falo que tem muito a ver com a subjetividade de cada pessoa, né? E por isso que também é muito importante dar palavras ao sofrimento. À medida que o sujeito dá palavras, ele dá um contorno ao que ele sente, né? A gente pode identificar, né? Que tipo de medo é esse que está passando por ele, né? Geralmente, que medo é esse? Medo de morte, medo de interromper a vida precocemente, né? Medo de não voltar a ser quem ele era, né? Muitos, eu acho que muitos medos, né? E o pior é quando ele não consegue, assim, se dar conta disso tudo, né? Ele não quer falar, ele se trampa. Eu acho que isso intensifica, né? Porque muitas vezes o homem acha tanto que ele precisa dar conta de tudo, sempre deu conta da vida inteira, e vem alguma coisa que mostra a ele, assim, que você não tem controle da sua vida, como você imaginou que tivesse. E é difícil de afetar isso para muitos, né? Muito, né? Acho que o controle da própria vida, né? A gente acha muitas vezes que a gente consegue controlar, né? Assim, em todas as circunstâncias. E quando isso mostra muito claro para você, não, não é bem assim. Acho que isso remete à fragilidade, à autoestima, né? Assim, há uma série de sentimentos que podem provocar, né? Nesse momento, né? E aí é importante ele retomar a sua vida, encontrar suas próprias saídas, né? Ele vai descobrindo, né? As suas saídas, né? Com o tempo. Então, assim, qualquer impacto de vida, tudo que vem, né? De alguma forma, que invade a sua vida sem ser esperado, provoca aí uma situação de medo mesmo. É natural, isso não é uma coisa, isso é com todos, né? Então, assim, vai se aprendendo formas de lidar melhor com essa nova realidade, né? E de retomar a própria vida, porque a intenção é essa, é tomar a própria vida. Agora, doutor Renato, além dos exames de prevenção, quais outros tipos de prevenção que o homem pode ter para poder evitar o câncer? A nível de comportamento, alimentação, atividade física, enfim. Existem componentes nesse sentido que podem prevenir a doença? Ricardo, excelente. Falando de fatores de riscos objetivos frente ao câncer de próstata, a gente tem dois. História natural da família, ou seja, ter outros parentes, principalmente parentes diretos, com já diagnóstico prévio de câncer de próstata abaixo de 65 anos de idade, quando tem maior chance de transmissibilidade familiar, e quando a gente vai ficando cada vez mais velho, a gente tem mais chance de ter câncer de próstata. A gente tem estatísticas que, se todos nós chegarmos aos 100 anos de idade, todos os homens terão câncer de próstata. Não quer dizer que este câncer de próstata, com idade avançada, isto vai gerar risco relacionado à vida desse paciente. É o que a gente chama de um diagnóstico incidental. Ele tem câncer de próstata, mas ele não vai morrer de câncer de próstata. Esses dois cenários, desses dois fatores de riscos mais importantes, realmente a gente não consegue mudar. Da história nossa familiar e do nosso cronograma, o tempo, a gente não consegue parar. A gente tem outros fatores de riscos que estão relacionados a fatores gerais. Esses fatores gerais são alimentação. A gente sabe que é uma alimentação mais rica em soja, alimentação mais rica em frutas, verduras, legumes, principalmente vitaminas. Frutas, verduras e legumes que têm vitaminas do tipo A, D, E, acabam sendo fatores de prevenção. Na maioria das vezes, são vitaminas que são antioxidantes e podem melhor estabilizar a formação de novas células. Fazer atividade física de maneira regular, ou seja, é interessante ter esse hábito e a recomendação que a gente faça até cinco vezes ao dia, no mínimo 30 minutos de forma diária, tendo essa rotina. Parar o fumo e pessoas que são obesas precisam ter todo um planejamento para a gente diminuir a questão de peso. Ou seja, se a gente puder ter toda essa rotina, é interessante. A gente tem trabalhos científicos, entretanto, são trabalhos frágeis, falando do benefício até mesmo do sol, provavelmente pela questão da vitamina D, e benefícios do ponto de vista até relação sexual, pode ter fator também benéfico para diminuição de risco de câncer de próstata. Entretanto, olha, Renato, qual seria essa rotina, qual seria essa recomendação? Não tem, nesses trabalhos não tem aí uma recomendação. E aí, como que eu faço essa recomendação de relação sexual para o paciente? A gente não tem essa questão rotineira. E, tendo aí só um adendo, a gente sabe que tem aí uma questão direta, todo mundo lembra do tomate, do licopeno, questões de fatores favoráveis também da parte do vinho, do suco de uva e tudo. São situações que podem ter benefício, entretanto, também de maneira frágil. A gente precisaria ter um consumo muito alto para que pudesse ter uma proteção efetiva, mas os trabalhos não falam aí nada que seja realmente algo que a gente consiga prescrever para mudar a história natural do paciente. Doutora Cris, como é que funciona esse tratamento psicológico? E se a senhora deixasse mais claro para a gente entender qual é o mecanismo, qual é o processo desse tratamento? Quando que o paciente chega para a senhora, qual é o encaminhamento? Antes disso, eu queria acrescentar um ingrediente que eu acredito muito, inclusive é particular da minha tese de mestrado, que o Renato falou, dentro de todos esses componentes que são importantíssimos, como alimentação, saúde psíquica também, né, Renato? Controle emocional, estabilidade emocional, que as pessoas muito estressadas, a gente sabe cada vez mais que isso tem levado também à possibilidade do aparecimento do câncer. A gente sabe disso. Principalmente porque está todo mundo muito adoecido psicológico. Muito adoecido e eu escuto muito no consultório que o câncer apareceu depois de muitos aborrecimentos que a pessoa estava vivendo. Isso é uma... São 26 anos escutando essa mesma história. Então, não dá para descartar. Não dá para descartar. Esses aparecimentos psicológicos. Obviamente, a gente tem que investigar tudo aí de genético, do que a ciência tem aí para nos apresentar, mas eu acho que a gente não pode também pensar nas questões psíquicas aí, como cada sujeito vive. Eu sempre falo isso nos trabalhos que eu faço aí de prevenção. O quanto é importante a gente se questionar como a gente está vivendo. Não adianta você estar lá fazendo, comendo tomate, se alimentando bem e estar vivendo numa vida supra-sumo estresse. Estresse o tempo todo. Você está absorvido do trabalho. Então, eu sempre pergunto às pessoas. Porque um momento como esse, de conscientização tão importante, é muito importante que cada pessoa reflita também como ela está vivendo. A gente está passando informação, mas a informação não é para ser aprendida de uma forma passiva, mas sim de ser questionada. E eu, diante disso tudo, como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu acho que essa é a contribuição que eu acho muito importante passar para os ouvintes. Então, nesse sentido, doutora, o que a senhora recomendaria de mudanças de hábitos para que a pessoa pudesse ter uma vida mais saudável no sentido psicológico? Procurar formas de obtenção de prazer na vida, saber o que está, de alguma forma, te levando a um índice de impedimento. A pessoa está trabalhando demais, eu não estou feliz com o meu trabalho. O que, na verdade, eu quero fazer para a minha vida? O que eu posso fazer para viver melhor? O que me dá prazer nessa vida? Estudo, atividade física. O que essa pessoa pode buscar de recursos para lidar melhor com a vida dela? E quando ela não consegue, ela tem impedimentos de vida. A gente vê pessoas sofridas, pessoas que precisam de ansiolíticos para dormir, pessoas que não conseguem lidar com dificuldades mínimas na vida e que precisam, tomam, tomam cada vez mais. A gente vê o aumento de ansiolíticos, de aumento de depressão na vida contemporânea, um aumento de depressão enorme na vida contemporânea. Então, isso é um indifetivo. O que está acontecendo com essas pessoas? Alguma coisa acontece. Não conseguem lidar com a forma de vida, com a pressão. A vida virou pressão. A gente precisa ser cada vez mais, dar conta cada vez mais dos nossos afazeres. Então, acho que essa pessoa precisa encontrar formas mais prazerosas, as saídas para lidar com as dificuldades dela. Eu acho que é isso. Agora, uma ajuda psicológica também é muito importante. O reconhecimento de uma ajuda psicológica é muito importante. E é uma dificuldade que os homens têm também. É, mas isso que eu ia falar. O problema é a pessoa se conscientizar de que eu preciso pedir ajuda. Eu acho assim, cada um tem seu método, seu recurso. Tem pessoas que não querem ajuda psicológica, mas vão para um outro tipo de ajuda. Mas é um dos recursos. A gente tem que entender que é um dos recursos. Não é o único. Mas é um dos recursos que é muito importante, porque é uma forma de você perceber onde estão as suas dificuldades. E aprender a lidar com essas dificuldades, encontrando saídas possíveis para elas. Quando eu tenho um mal no corpo, eu tento procurar uma ajuda. Um médico especializado que possa me dar um caminho. Então, se eu tenho alguma ajuda, se eu tenho alguma dificuldade psíquica, eu vou procurar uma pessoa especializada que possa identificar comigo as minhas dificuldades para eu encontrar um caminho. A verdade é essa. E é bom também a gente perceber que as doenças também é um somatório de questões físicas e emocionais. Eu penso sim, eu penso muito sim. Eu acho que a parte psíquica precisa ser sempre revisitada. Mas é a última. A gente tem uma negação com os nossos sentimentos. A gente tenta racionalizá-los. A gente tenta sempre racionalizá-los. Então, a gente está falando de homens aqui. O homem, principalmente. O homem, principalmente. Precisa passar uma imagem de forte. Eu tenho que estar à ponta de tudo. Aquilo que a gente estava já falando. E acho que também tem que perceber também, para evoluir, para se desenvolver, para viver melhor mesmo. Se quer que possa se viver melhor. O que a gente está fazendo aqui é isso. Também fazendo essa conscientização de como as pessoas podem viver melhor, tendo mais informações. É isso aí. Eu acho que ajuda muito. Doutor Renato, de que forma que esse acompanhamento psicológico contribui para o seu trabalho enquanto médico? O trabalho do psicólogo, o trabalho do assistente social, acaba tendo aí uma visão muito interessante pensando no tratamento do doente oncológico de forma multidisciplinar. Isso acaba sendo fantástico. Tem alguns exemplos com a Cris, na Oncomédia. Tem alguns exemplos no INCA, no consultório, de pacientes que são encaminhados para o acompanhamento psicológico. E esse encaminhamento, dentro da visita do médico, a gente está focado no acompanhamento relacionado a toda uma visão de tratamento, de resposta de tratamento, planejamento, prognóstico. E a parte psicológica também entra dentro desse meio. Mas, Renato, olha, é dado todo o valor, é dado toda a atenção, é dentro da consulta também é retirado algumas dúvidas. Mas não é o mesmo foco que a Cris tem no consultório para que possa ter todo o entendimento da rotina, da mudança do trabalho, da relação com a família, com os filhos, como que está essa notícia em casa, como ele está recebendo. Ou seja, isso não é tratado de maneira completa dentro da consulta médica. Isso também é abordado, muitas das vezes o próprio paciente você nota que também quer reportar isso ao urologista e isso também tem uma troca dentro do consultório. Levando isso à Cris, acaba que, muitas das vezes, maus entendimentos relacionados ao tratamento do urologista chegam através da Cris. Renato, olha, o paciente fulano de tal não está entendendo nada qual o próximo passo no tratamento. Olha, você deu para ele aqui três receitas, dois pedidos de exame e ele não sabe por onde começar. Ou seja, você que estava ali certo, que fez uma ótima consulta, que o entendimento estava claro, que o próximo passo estava bem marcado, qual seria aí todo o nosso planejamento, na verdade, a gente encaminhou para o outro lado, para poder dar atenção a essa parte, na verdade, volta para a gente aí a necessidade de a gente fazer uma reconsulta de, olha, vamos lhe falar como que está o nosso tratamento, como que isso está caminhando, quais são as mudanças que isso precisa acontecer. E, da nossa parte, olha, estava tudo bem, fiz a minha parte, a consulta foi ótima, está tudo relatado aqui em prontuário, entretanto, o doente e a família não entendeu nada, entendeu? Ou seja, isso acaba sendo bastante interessante. Ou, olha, Renato, você usou termos... É superimportante, então, que esse trabalho seja um trabalho integrado. Infelizmente, chegamos ao final. Eu vou dar aqui 30 segundos para cada um fazer suas considerações finais. Por favor, doutora Cris, 30 segundos aí para a gente poder encerrar o programa. Quero agradecer a presença, o convite de todos para estar aqui hoje, tão importante, e que cada um possa realmente refletir como tem vivido a sua vida. Você tem buscado formas preventivas, físicas e mentais, sobre a sua saúde. Doutora, obrigada. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Ricardo. Obrigado, TV Alerj, Cris. Ótimo, sempre dividir aqui com você esse bate-papo. Eu acho que a mensagem principal, nesse momento do Novembro Azul, e que isso também possa permear o nosso ano inteiro, o próximo ano, e que isso venha a ser uma rotina, que todos os homens, independente de sintomas, procurem o seu urologista a partir de 50 anos de idade. Essa visita deve ser feita de maneira rotineira, anual, onde tem aí um somatório de exames, uma avaliação ampla, e a partir também do urologista, pode ser, através dele, a porta de entrada para início de outros tratamentos, ter uma visita a outros médicos e ter um cuidado da sua saúde. Acho que esse é o emblema central nesse momento do nosso Novembro Azul. Olha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pelos seus conhecimentos, pela contribuição aqui. E a você de casa, muito obrigado pela companhia. E até o próximo encontro. Eu te espero.